Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você E nessas horas não ligo mais pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você